Saco do maluco é saco do maluco 5 horas a gente vai gravar com os 10 ocupados posso falar isso porque se não rolar esse vídeo vai pro ar e esse vídeo ta sendo postado então quer dizer que a gente gravou com os 10 ocupados tu acha que ta fácil de dormir eu nem conseguindo dormir maluco tu é Jojo bora começar de manhã cedo dele vlog bora encher a parede la po se ta assistindo o vídeo ai deu certo porque a parede é grande cadê a gente? estamos na caminhão de uma missão ai se der tudo certo você vai ver se você não assistir esse vídeo é porque ele foi deletado que não deu certo ta todo mundo de máscara ai cadê a tua máscara e eu fui maior aqui rapaz grandão mano ta de máscara? quero saber da tua ai ai legal? gostou? da pra dar um rolé na favela da pra dar um rolé na favela a gente não tocou em nada com medo a gente vem assim ó a gente tocou no busão quando entrou mas depois passou que já não tocou mais em nada toca na parada luca joio bota o personagem de segurança e grava aqui no metrô falou pode passar igual ali amarelo aqui ó foi aqui no lugar ali ó filmo ali tava ai o leozito Neymar Neymar não tava aí na hora não Neymar chegou depois ta ligado? e quer se dar o contrato vai jogar no Bahia profissionalmente ele é 39 ó o caminho olha o Bahia ai ó você lembra do programa legendário? eu? eu não sei tem certeza? eu? eu sou o patuador ele é seu funcionário eu sou o funcionário é o sócio que ganha menos porcentagem você disse que é sócio ele disse que é funcionário tá ligado? é eu tava na anembé pimenta no beijo pulseira aqui ó eu que fiz tira ai tira ai cheque mesmo cheque mesmo silêncio silêncio atenção ai ação corta corta você vai perguntar pelo preço revisa ai Júlio e se ele não passou revisa ai não ele veio depois não eu não vi não mas ta de boa frente fica legal minha calma você não tá de pressa mesmo ainda e ai você já cortou? ainda não então pronto você compra uma coisa você levar e paga? não então pronto corta depois paga eu sou cabeleiro especialista me ofendendo um irmão você que sabe então mas tem dinheiro não não ele ta virando a cara é porque esse não pode vir na cara não tem que ficar parado é só mesmo só outra ai só bem que tu é errado mas se eu fizer de freneira bora 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 você já voltei não chegou ninguém ou sacola ou foda-se eu vou trazer o menino ele ta aqui esperando pra ele mandar entrar é cliente é? é cliente manda aqui pode mandar não quem falar é comigo não é com o saco do banano não trouxe o barbeiro pra você pra cortar seu cabelo eu sou do barbeiro? você trouxe o cliente sacola agora eu não vi o negócio mas vou chamar o cliente pra você rapaz já tá manda ele vir que ta tudo limpinho o crente rapaz é crente neguinho vem daí vem daí vem daí vem daí vem daí antes da tatuagem tem que cortar o cabelo ó gente você vai fazer tatuagem? você vai fazer tatuagem na menina de menor é um grupo é peco é um menino é crente é crente tem uma área assim mudando de assunto menina de menor não vai poder fazer tatuagem rapaz não faço negócio esse você tá me enfrentando também? pera ai rapaz final de gravação muito obrigado a vocês tem mais uma tem mais uma no instagram é isso eu não falo nada é eu sou o Mario pra gravar um vídeo hoje então daqui a pouco a gente é bode deixa ele lá deixa ele lá deixa ele te embolando deixa ele te embolando quando vai acabar ele pega ele eu tenho 86 horas sem dormir desesperado aquele personagem que deu desgraça é engraçado vou nem comentar o que? o que? pega esse menino aqui não tudo bom filho tudo bom filho? tudo bom filho? isso ai irmão tem um problema aqui em meio da gente vem conversar aqui fora velho vem aqui olha que ocorre olha que ocorre tem vontade de fazer uma parada tipo sem ser o mundo tá ligado? 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 Lá vem e arrasta ele aí. Calma tu, Lúcia. Calma, Véi! Calma, véi. Tô lá embaixo. Tô lá em casa. Vou levar ele. Se não for, a gente bota a minha conta no tapa. Vamos embora. Esse daí tá levando mais de um minuto. Passou de um minuto. Tá vendo que nem no mundo pode ser polícia, o cara sente apoderando por pouco. Elas não vão por aí. Um cara tá me dizendo de vidal, tá vendo? Peguei o pifuzinho, não. Que direção, hein? Você vai ser o cara que bate e ele segura o negócio. E você é o cara que quer pegar o sapato. Eles dois são os caras que estão apontando o fuzil, mas tem um que bate. Como ele está mais perto, ele já bate, tá ligado? Espera aí, não filma agora, eu não quero ver a foto do cara que pega. É bom ver a foto, mas bate de novo. Show! Me ligue, me ligue! Tem o que está lá, quem bate é o que está cá. Eu sei que pego. Você é do peixe. Você é do peixe. Eu vou dar uma ação. Dei uma ação. Foi mal. Foi mal, foi mal. Deixa o olho. E não faz de novo. Vamos lá, de novo. Vai. 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 É sonho realizado? Tive que trazer vocês pra poder saborear aqui Essas maravilhosas pizzas aqui, né, velho? Você, tudo ligado aqui na Cajazeira, não chegou isso pessoal Nunca chegou uma dessas aqui Não emprega, né, velho? Não emprega não, velho É, velho, mas sim, cara, sua máscara aparece Vem lá Aqui, sem máscara Aí não pode Aí eu... Se você com essas pizzas maravilhosas hoje Eu convidei os pivetes aqui do saco do maluco Diretamente de Cajacite Os pivetes saíam de casa quando tinha 13 anos Agora já tá com 20 anos Passe álcoolzinho na mão pra esse sabor Pivete, diga aí Calma, e cadê o álcool? Passa o álcool na mão Vai procurar o álcool pra esse comer as coisas aqui, ó Passa o álcool, cadê o álcool, pai? Gostei, e você, pai? Passa o álcool, viu? Vamos bagaçar daquele jeito as coisas Saco do maluco, por que saco do maluco? Por que isso? Não, pô, não tá filmando? Ele tá ajeitando o cinto E se a gente é maluco? Vai ter que tomar uma disciplina nesse bonde de cajazeiras Tô com o bonde de cajazeiras aqui Tava gravando com os desocupados E breve vamos lá em cajazeiras gravar com a galera E breve também Aquela casinha sua lá A que tava no convite ao vivo aqui, ó Aí ninguém te convidou Empirraza, empirraza Poxa, Lauzito me ligando Lauzito me... Alô E aí, Pivete? Que braço, irmão? Tá onde, rapaz? Tô aqui na... Na ribeira Duas moleques, pô Onde você pegou aí? Sei que dia que foi, não Passou aqui em casa, meu filho Diz que tava indo pra aí Que era só pra te avisar que o celular de Dum Barriou aqui, como sempre, descarregou Tá no vivo a voz, viado Não, nada... Ah, mas solta você lá, gai, gai Puta velha Também Você falou aqui, pô Eu tô ao vivo aqui, pô O que? Minha mãe ouviu Ao vivo aonde, rapaz? Na live, viado Minha mãe ouviu Você falou que... Não Pô, aí é mole, né, velho Pô, a formato, velho Tchau, tchau, tchau Pô, não Aí é mole seu, pô Mole seu, você não falou Que não tava no viado Você falou um bagulho pessoal de Dum, viado Como foi, Cristian? Como foi, Cristian? Pega, pia no malandro Lá, que não Possa graça, barulho Eu queria trolar o santo, Leninho Minha mãe tá aqui Minha mãe tá aqui, papai Minha mãe tá aqui, mãe, pô Minha mãe tá aqui, mãe, pô Minha mãe tá aqui, minha mãe Minha mãe tá aqui, minha mãe O véi, a cara dele Tá falando maconha, drogada, tá drogada Tá muito doido Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaz Toda semana tem vídeo novo E se você não conhece os desocupados Passe do canal dos desocupados Eu sei que você conhece E se você veio pelo vídeo dele Alguma coisa dele Se inscreva no nosso canal Tamo junto Muito obrigado Esse é o saco do maluco Tchau 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 Tchau